Pula boi, pula cavalo, pula cavalo e boi Coração pula no peito, lembrando o amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudades que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudades que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e metaspora Nada de rouba, um peão apaixonado Que deixou em outro estado, a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e metaspora Essa música... Depois nós lançamos em 98 um disco que tem vários sucessos Mas essa... Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça tonta e embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Tem essa também nesse mesmo disco O frio na madrugada Já surrou meu corpo Nesta cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada E vai virando um fragelo A saudade é um pré O coração O coração é um martelo É no peito e doinar A mãe vai virando um fragelo Aí vem no disco seguinte Alô galera Bate a mão E bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô galera Bate a mão E bate o pé E bate o pé E vai por aí Tem muita moda por aí Depois vê Mais ou menos nessa pegada É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bate o sorriso na cara E manda embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bate o sorriso na cara Tem muita moda, graças a Deus. Se a gente ficar, se for ficar por aí, tem moda pra cantar. Cantar o dia inteiro aqui, pode chorar. Só o refrãozinho aqui. Só lembranças ficaram em mim. Só lembranças do que teve fim. Tem também aqui. Dê alguma coisa aí pra eu beber. Não se preocupe se eu chorar. Tô apaixonado, desesperado. Vou ficar maluco se ela não voltar. Eu morro de amor por ela, nem ela nem aí. Saudade rasgando o peito pra onde ir. Eu morro de amor por ela, nem ela nem aí. Noite fria, madrugada, tô por aí. Alô de Paulo e Paulino! Sucesso!